Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Está mandando para a gente uma revista, um cat. Vamos dar uma olhadinha nesse material que o C6 Bank mandou para a gente. Você recebeu? Você gostou? O que você achou dessa revista? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, apesar de eu estar aqui uma voz meio rouca, mas dá para tocar, hein? Dá para ir tranquilo. O C6 Bank está mandando para alguns clientes e eu acabei recebendo também essa revistinha Produly, um cat, né? E aparece o cartão aqui, esse novo cartão que o C6 Bank lançou aí da diversidade, né? E é um cartão realmente bonitão, né? A gente deve pedir um para o nosso canal também, eu achei lindíssimo. E aí você tem aqui C6 Bank, apresentado pelo C6 Bank e Mastercard. Um olhar plural e orgulhosamente inquieto pelo mundo, apresentado pelo C6 Bank e Mastercard. E logo quando você abre, aqui você vê o cartão, né? O Carbon Black, o cartão Raybon, né? Do C6 Bank, C6 Bank e Mastercard Black, celebre o orgulho. Agora você pode doar pontos e reais pelo C6 Store ao Instituto Mais Diversidade. Uma das instituições apoiadas pelo C6 Bank. Além de aproveitar benefícios exclusivos, 2.5 pontos por cada dólar gasto que nunca expiram, junto ao C6 Bank Black. Salas VIP em aeroportos do mundo, até 6 cartões adicionais grátis, até 4 tags de pedágio grátis, 12 meses de Rappi Prime grátis. Acesso à sala VIP do Lounge Key, 4 acessos grátis por cartão, tá? Tantos adicionais quanto titular. E acesso grátis até o mês de março na sala VIP em Porto Seguro. Além de acesso grátis nas salas VIP da Mastercard Black do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. Depois, na página 4, a gente está vendo ali o Sumário, né? Mostrando ali Austin e Marfa, Estados Unidos, Buenos Aires, Amsterdã, Madrid, né? Tailândia, Japão, Cidade do Cabo, África do Sul. A apresentação, né? Mostrando aqui uma cultura de destinos e viagens orgulhosamente inquietos, os responsáveis, né? Mostrando nos Estados Unidos aqui as festas e tal. Vocês estão vendo comigo na tela do vídeo, né? Especial Produção Unquete, idiomas inglês Moeda Dólar, Buenos Aires, Amsterdã. Bem legal, né? Está vendo que bonito que é essa? Eu achei legal essa revistinha. Para vocês dar uma lidinha aqui rapidinho também, pequena, curta, né? E interessante que vocês bem que teve o carinho de mandar para os seus clientes. Eu não sei se todos receberam, mas é uma revistinha que poderia vir mais vezes, né? Poderia ter mais edições delas e mais vezes, talvez a cada três meses, né? Seria interessante os clientes poderem receber esta revista aqui. Vocês viram comigo aí na tela do vídeo. Gente, o C6 Bank, como vocês sabem, começou o ano 2022 acelerando também, né? É um banco aí que tem uma aceleração acima de 11 milhões de clientes já, né? Está correndo aí atrás para alcançar, chegar aos 20 milhões tranquilos ainda para este ano. Tenho certeza que vai chegar pela aceleração do banco, né? E pela velocidade que o C6 Bank vem crescendo. E como vocês sabem, o C6 Bank Black, ele é um cartão que você pode escolher as cores que você quiser. Por exemplo, você pode escolher a cor Black, que é a minha preferida. Você tem a cor, por exemplo, prata, caso vocês queiram. Você tem aí a cor Champagne, você tem aí o Vermelho, você tem aí o Azul, você tem o Rosa, você tem o Gold, você tem aí o Spice, tem o Sunset, tem o Boreal Forest, tem aí o Bubléum, tem aí o Raybon, tem aí o Aqua. Então você pode mudar as cores do cartão pela qual você se identifica mais. Eu, por exemplo, tenho o Aqua, que eu acho bonito. Eu tenho o Raybon também. Tenho o Black, que eu acho lindíssimo. Eu tenho todos, na verdade. Esse Boreal Forest é uma lindeza, parece um metal, né? Inclusive, fica a dica para o C6 Bank lançar o Metal Black logo, né? Tá na hora já, né? Então, o C6 Bank, você tem as possibilidades de escolher as cores que você quiser no seu cartão Black. E como eu disse para vocês, os benefícios são esses. Dá uma olhadinha. Anuidade de cartão é 12 parcelas de R$ 85,00. No entanto, você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais, por investimentos ou ainda por cashback. Como assim, Leandro? Eu vou explicar para vocês. Se você gastar entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. É R$ 85,00. Você vai pagar metade, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Se você gastar entre R$ 8.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão naquele mês que você gastou os R$ 8.000. Outra forma de isentar a anuidade do cartão é com investimentos. Se você investir nos CDBs do C6 Bank, R$ 50.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. O C6 Bank te dá 3 meses grátis de degustação no cartão sem anuidade nenhuma. Outra forma de isentar é você vendendo os seus pontos átomos por cashback. Por exemplo, você vende 5.000 pontos átomos, R$ 150,00 a anuidade do cartão, você isenta a anuidade do cartão. Então, você vai lá, pega os pontos átomos, vende no próprio aplicativo do C6 Bank por cashback, o dinheiro cai na sua conta e você paga a anuidade do cartão. Não é legal? Então, tem outra forma de isentar a anuidade também por cashback. A pontuação do cartão é 2,5 pontos a cada dólar gasto e os pontos nunca expiram. E se você trouxer o salário para o C6 Bank, você ganha 12.000 pontos átomos. 1.000 pontos por mês. E se você cadastrar a chave-pique do C6 Bank, também ganha 6.000 pontos átomos no C6 Bank, 500 pontos por mês. Você pode solicitar até 6 cartões adicionais entendamente grátis sem anuidade nenhuma. E a partir do sétimo cartão, será cobrado 50% da anuidade do cartão titular por emissão. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pelo aplicativo também você pode solicitar aí 4 tags de pedágio grátis e não é cobrado nenhuma mensalidade, tá? É grátis mesmo. E a partir da quarta tag, será cobrada uma mensalidade de 5 reais por tag solicitada. E 12 meses no Rappi Prime. É legal, né? O aplicativo do Rappi com 12 meses grátis aí sendo Rappi Prime, benefício do cartão C6 Bank. Diante disso está aí para vocês a possibilidade de ter um cartão do C6 Bank Black. E também você pode fazer investimentos junto ao CDB Mais Limite Cartão de Crédito C6 Bank. 10 mil reais é o limite máximo que você pode fazer para entrar nessa campanha do investimento com o cartão. 10 mil reais passa por análise de crédito e liberando para você a possibilidade de solicitar upgrade para o cartão. O seu cartão estándar pode virar um cartão plátino ou cartão black. E se virar o cartão black você pode usufruir todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Junto ao C6 Bank Black Mastercard aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Vanessa Souza, um grande abraço. Guilherme Guilherme, um grande abraço. Samuel Almeida, um grande abraço. Grace Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.